Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de fueira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ai, num cantinho não tem mais amor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem aceito a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho os meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Da última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ai, num cantinho não tem mais amor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida